E em Santiago, o dono da casa era Universidad, mas quem deu uma aula de bola foi o São Paulo. O primeiro lance de perigo foi do Universidad. Cornejo recebeu na meia lua, driblou o Marcelinho e o Wilson, que bateram cabeça, mas Rogério saiu bem. A resposta do São Paulo não demorou. Sandro, Iroche e Anderson fizeram boa jogada pela direita, mas França desperdiçou a chance, concluindo mal. Aos 23 minutos, o zagueiro Wilson roubou a bola de Rosenthal e partiu para o ataque. Quem lembra de Luiz Pereira, matou a saudade. Com categoria, ele passou por dois marcadores, tabelou com Iroche e tocou na saída do goleiro Johnny Walker. Um golaço. São Paulo, 1 a 0. Em vantagem, a equipe brasileira começou a tocar com tranquilidade e quase ampliou logo em seguida. Souza lançou pelo alto e Anderson, de primeira, acertou uma bomba no travessão. Os toques rápidos deram certo e aos 34, São Paulo marcou o segundo. França ganhou a bola no meio campo, tabelou com Sandro e Iroche e só tirou do goleiro. No final do primeiro tempo, duas expulsões. Primeiro, nem chutou o Brizuela e não escapou do rigoroso árbitro Olivier Vieira. Depois, o mesmo Brizuela chegou de carrinho em Rogério e também foi para o chuveiro mais cedo. Na etapa final, pressão total dos chilenos, mas com as defesas de Rogério. E também com a sorte, como neste lance de Rosenthal, o São Paulo segurou o resultado mesmo recuando demais e sofrendo com isso. O sufoco só passou aos 40 minutos. Eberson tocou para Souza, que confirmou a ótima fase e marcou um belo gol. Universidade Católica 0, São Paulo 3, placar final. O 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